Música Música Está começando mais um noturno E a gente dá sequência ao Web Festival Uno Duo Série BH Instrumental No primeiro e segundo blocos a gente vai ter o Arlen Henrique, um cavaquinho No terceiro bloco o duo do baixista Pedro Gomes e do violonista Augusto Cordeiro Com vocês, o Arlen Henrique 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 Tchau, tchau 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 O Arlen Henrique tem uma técnica indiabrada nesse instrumento, mas o que me encanta é o domínio que ele tem sobre um certo jeito, um certo acento de brasilidade e brejerice que o instrumento exala por conta da sua rica história dentro da música popular brasileira. A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Brincadeira aqui, fazer um passeio bem curto. Tchau. 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 Valeu, gente. O Noturno está de volta com o Web Festival Uno Duo, série BH Instrumental. Nesse bloco nós mostramos o Duo do violonista Augusto Cordeira e do baixista Pedro Gomes. Tchau. 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 Amém. 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 Eita. Sossego fácil. Sossego fácil. Amém. 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 Doutor não fica por aqui. A gente se despede convidando você para nossas próximas edições. Visite o nosso canal no Youtube. Confira o rico acervo de shows. E mande mensagens e sugestões pelas redes sociais. Até mais. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto